Alegria muito grande, voltar à cidade onde eu renasci. Agradeço a Deus pela segunda vida e depois aos velhos e enfermeiros da Santa Casa de Junipópolis. Que emocionante é, faz parte da vida. Prazer do pastor João, o que eu posso dizer pra todos. Não tema a morte, para não ser a morte eterna. Todos nós somos aqui passageiros. Alguns jovens acham que nunca vão envelhecer. Outros mais velhos, que tem poder, hipócritas, acham que nunca vão morrer. Mas antes da morte, tem uma cadeia de roda, tem uma fralda geriátrica, tem um estado vegetativo e depois paz. Amanhã, com o Lícolas, entre tantos outros, estaremos na Paulista. Não iremos lá comemorar a independência. Porque não existe país independente com seu povo sem liberdade. Vamos desafiar o sistema que eu comecei a abrir as suas vísceras, há exatamente seis anos atrás. Nós mostramos para o Brasil o que é o poder executivo, o legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Mostramos onde está o problema. Ao longo de quatro anos, trabalhamos pelo exemplo. Mostramos para vocês que o Brasil é um grande país. que ninguém tem o que nós temos. E só não somos primeiro mundo. Não é porque o povo escolhe o mal ou não. É o que conduzem o povo para as eleições, usam o povo para conseguir um resultado diferente. Peço que assistam, eu falando a manhã da Paulista, a partir das 14 horas. Novos fatos. Para que possamos realmente rumar para transformar esse país. Ninguém esperava a minha eleição em 2022. Mas aconteceu uma falha do sistema. Nós assumimos e tivemos a coragem de escolher um ministério sem participação por parte do legislativo, como sempre foi feito. E como voltou a ser feito a partir de agora. Um balcão de negócios. Onde tem tudo para não dar certo. E agora temos até um ministro que tinha dado exemplo e acaba sendo acusado de assédio sexual. Uma vergonha. Mas nós temos como mudar isso. Nós vamos amanhã na Paulista falar que aquele ministro do Supremo Tribunal Federal não dá mais. Ele não tem sensibilidade. Não tem noção. Age como um obcecado para perseguir a minha pessoa. Não estou preocupado com o meu futuro. Não tenho obsessão pelo poder. Tenho paixão pelo meu Brasil. Feliz Paulo! Feliz Paulo! Feliz Paulo!